A primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida, vai ser realizada neste domingo 1º de novembro. Esse ano a prova conta com quase o dobro de candidatos inscritos no ano passado. São 4.280 inscrições contra 2.157 em 2014. A prova objetiva com 110 questões vai ser aplicada das 8 da manhã a 1 da tarde pelo horário de Brasília. Das 3 às 6 da tarde os candidatos vão fazer a prova discursiva que é composta por 5 questões. A Bolívia é o país de origem da maior parte dos diplomas. O Revalida é necessário para os profissionais que se formaram no exterior e que querem atuar como médicos no Brasil. A aplicação da prova é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A segunda etapa consiste na avaliação de habilidades clínicas e está prevista para dezembro. De Brasília, Thaisa Dias.